Olá, colegas da FUNAI, vamos compartilhar aqui com vocês algumas instruções sobre o levantamento de necessidade de capacitação. Essa ferramenta é utilizada todos os anos. E qual a importância do levantamento? É através do levantamento que nós iremos construir o plano anual de capacitação do ano subsequente, ou seja, ela nos permite um planejamento dessas ações de capacitação e desenvolvimento. É através também do LNC que a gente vai ter uma transparência na escolha das ações de capacitação. A gente vai buscar também uma eficácia com as ações, ao passo que serão as mais importantes indicadas pelos servidores. E também nós buscaremos a motivação dos servidores, de forma que tanto os interesses do servidor em se desenvolver, quanto os interesses de desenvolvimento da administração sejam os mesmos. Mas como que a gente faz para sugerir essas ações de capacitação? É preciso levar vários aspectos em conta. Porém, vamos destacar aqui os quatro principais, que é o cargo e o posto de trabalho, ou seja, as sugestões que você vai fazer, tem que levar em conta o cargo que você ocupa e o posto de trabalho que você está exercendo as atribuições do seu cargo. Não pode ser algo fora daquilo que você faz hoje na FUNAI. Tem que considerar também a unidade de lotação atual, ou seja, você não pode sugerir uma ação de capacitação baseada em uma lotação futura. Tem que ser baseado na unidade de lotação que você está hoje. E, por fim, é necessário ter uma visão sistêmica dessa ação. Como assim? Considerando o seu cargo, o seu posto de trabalho, como que essa ação vai trazer benefícios para você, enquanto servidor, e também para a FUNAI, enquanto protetora e promotora dos direitos dos povos indígenas. Então, vários aspectos devem ser considerados. Quais os benefícios para a administração em investir nessa ação de capacitação? Então, precisa ter essa visão de todo para poder fazer essas sugestões. Esse ano, nós tivemos uma mudança. Para a produção desse documento aqui, que é o plano de capacitação, esse é o que está vigente em 2017, nós utilizamos este formulário aqui, o levantamento de necessidade de capacitação. Neste formulário, que era encaminhado às unidades gestoras, o responsável pela unidade gestora preenchia as informações, a unidade do responsável, tinha aqui as informações gerais, as instruções para preenchimento, e na sequência vinha aqui os dados dos eventos a serem sugeridos. congressos, cursos, treinamentos, o tema que deveria ser objeto de capacitação, que são os macros do acesso da FUNAI. Enfim, todas as informações referentes ao evento, vinha aqui uma previsão de investimento, caso o gestor soubesse fazer essa previsão, justificativa, que é o campo mais importante do levantamento. É através da justificativa que nós iremos analisar a sugestão, devia a pertinência dela com os interesses institucionais, e também, após a publicação do plano anual de capacitação, a justificativa servirá de base para avaliação das solicitações de capacitação posteriores. Então, não tem como nós solicitarmos uma ação de capacitação sem colocarmos uma justificativa. Quanto mais completa for essa justificativa, melhor. E, por fim, se você já tiver um conhecimento básico, algum conhecimento sobre o conteúdo programático que você deseja, você pode colocar aqui também, que são os principais assuntos e conteúdos abordados. Ou seja, você quer fazer uma determinada ação, você não sabe tudo o que precisa ser contemplado, mas você sabe alguns conteúdos que são importantes, que sejam abordados nessa capacitação. Você pode preencher esse espaço. Só que esse formulário, a gente recebeu alguns feedbacks dos servidores que eles não tiveram acesso ao formulário, que não houve uma ampla discussão. Então, tentando contornar essa dificuldade, nós criamos um formulário digital. Como que é esse formulário? Quando você acessa a internet, você já vai ver lá que tem um banheirzinho da campanha. Essa campanha, ela não é a de eterno, ela vai ter uma data de fim. Então, é importante que todos acessem o formulário antes de acabar o prazo. Porque nós temos prazo para publicar o plano anual de capacitação. Então, se você clicar aqui no banner da campanha, ele automaticamente vai te direcionar para a página da pesquisa. Essa pesquisa foi feita utilizando recursos dos nossos próprios servidores, servidores informacionais, ou seja, os dados estão todos salvos nos servidores da coordenação de tecnologia de informação. Ou seja, a gente já tem uma questão da segurança da informação, mas não estão em qualquer sistema da web. E quando você clica, vem aqui essas informações básicas sobre o plano anual de capacitação, sobre o levantamento de necessidade de capacitação. Tem aqui o link para o atual plano anual de capacitação, caso você queira consultar, previsão legal, e dentre outras orientações. Para iniciar o questionário, você tem que rolar a página até o final, após ler as instruções, e clicar em próximo. Em questões, vem a identificação do interessado, ou seja, o servidor que está preenchendo. Por que nós precisamos saber quem está preenchendo? Porque todas essas informações serão consolidadas depois, serão ratificadas pelo gestor da área. Vamos colocar aqui um exemplo. Nome, matrícula, cargo. Todos os cargos da folha de pagamento do FUNAI estão aqui nessa planilha, exceto os servidores que foram requisitados. Eles vão selecionar a opção Outros e colocar o seu cargo. Escolaridade, unidade de lotação. Então, eu estou na DAGES, coordenação geral de gestão de pessoas, coordenação de desenvolvimento de pessoas. Vou clicar aqui em próximo. Beleza. Deixei as informações de identificação do servidor, agora, ou para as informações referentes aos eventos. Assim como acontecia no antigo formulário. Tinha as informações da unidade demandante, do responsável, e depois as informações dos eventos. Só que, diferentemente desse formulário, no formulário eletrônico, todos os servidores poderão preencher. Então, o nome do evento. Vou colocar aqui. Curso Exemplo. É só para exemplificar. Temo. Eu vou escolher aqui qual macro processo ele se encaixa. Vamos colocar aqui em gestão e governança. Forma de capacitação. Aqui nós vamos selecionar qual a melhor forma que a gente imagina que esse conteúdo seja trabalhado. Caso o que você imagina não esteja nessa lista, você pode clicar em outro e falar qual é a melhor forma mais adequada. Vamos colocar aqui que seja um curso de aperfeiçoamento. Público-alvo. No público-alvo, você vai delinear qual é o público do seu curso. Pode ser, por exemplo, todos os servidores da FUNAI. Então, pronto. Então, são todos os servidores da FUNAI nesse meu exemplo. Mas você pode colocar, por exemplo, um curso para os servidores de determinada coordenação regional, um curso para os servidores de determinado serviço. Vamos pegar aí, por exemplo, alguns aspectos relacionados à gestão de pessoas e folha de pagamento. Tem alguns conteúdos que só o pessoal de folha de pagamento é interessado. Você pode colocar aí que é um curso destinado somente para os gestores da FUNAI, somente para a auto-administração, somente para os servidores ocupantes de função, e assim, de acordo com o perfil da ação sugerida. Posteriormente, vem uma pergunta que quer saber se você tem como estimar a quantidade de participantes. Se não tiver, só deixar marcado sem resposta. Se tiver, coloca aqui sim. Então, para esse curso, por exemplo, eu estimo 20 alunos por tudo. Local de realização. Você vai selecionar preferencialmente qual é o local de realização do curso. Não necessariamente ele será realizado no local sugerido. Caso não haja nenhum aqui que você tenha imaginado, só clicar em outros. Vou colocar aqui que para esse curso seria melhor se fosse no Centro de Formação em Política Indigenista. Aí vem uma próxima pergunta. A indicação de instrutor, Servidor Público Federal, para ministrar o evento? Se você não souber alguém que tenha domínio do conteúdo, clique em não e vá para a próxima questão. Se você souber, você clica em sim. E o questionário te dá a opção de falar qual é o instrutor que você tem em mente. Lembrando que precisa ser Servidor Público Federal, porque essa instrutoria é para a percepção da gratificação de encargo de curso e concurso, o AGEC. Inclusive, caso você seja instrutor da FUNAI, ou seja um servidor da FUNAI com domínio sobre determinado conteúdo, você pode se indicar aqui como instrutor para esse evento. Não tem problema. Ok? Então, para esse caso aqui eu vou colocar não. Não tem indicação de servidor. Você teria condições de estimar financeiramente o investimento com essa ação de capacitação? Se você tiver, clique em sim, que ele vai abrir uma nova pergunta para você inserir os dados. Caso você não tenha essa estimativa, clique em não. Por que ela é importante? Porque assim a gente pode publicar um plano de capacitação com uma maior precisão financeira, com a dotação assinamentária mais próxima da realidade. A próxima questão vem assim, principais assuntos e conteúdos a serem abordados. É aquela questão do conteúdo programático. Às vezes você não é detentor de determinado assunto, mas você tem um prévio conhecimento e você sabe alguns pontos importantes que precisam ser abordados. Você pode sugerir esses pontos aqui. Justificativa. Este sim é um campo importante. Como já foi dito anteriormente, é o campo que vai embasar se essa sugestão vai entrar ou não no plano normal de capacitação. E também, caso entre no plano normal de capacitação, é o campo que vai dar alguma base para a análise que vai ser realizada quando alguém solicitar uma ação de capacitação que seja referente a essa sugestão. Então, quanto mais completa for a justificativa, mais célere e mais adequada serão as análises a serem realizadas posteriormente. E aí, ao final do primeiro bloco, vem o seguinte questionamento. Deseja informar a ação de capacitação de prioridade 2? Quer dizer o quê? Nós podemos informar até seis ações de capacitação. Uma, duas, três, até seis. Mas podemos informar só uma também. Suponhamos que eu quisesse informar em uma ação de prioridade 2. Eu iria clicar em sim. E iria clicar em próximo. E o formulário não vai deixar eu avançar. Por quê? Uma ou mais perguntas obrigatórias não foram respondidas. Não será possível avançar até que elas estejam completas. Então, é importante. O que são essas perguntas obrigatórias? São perguntas, são dados essenciais para a nossa análise. E eles estão marcados com esse asterisco vermelho. Então, por exemplo, eu acabei de falar que a justificativa é um campo importantíssimo que não tem como sugerir uma ação sem prester a justificativa. Eu deixei em branco e aí aqui já aparece a crítica. É uma pergunta obrigatória. Então, vamos colocar aqui só a tipo de exemplo, não a justificativa. E vamos tentar avançar, né? Pois sim, eu desejo informar a ação de capacitação de prioridade 2. Ok. Aí ele abre os mesmos dados, só que com relação ao evento 2. Agora. Ah, eu já estou lá na frente, eu quero revisar o que eu informei anteriormente. Não tem problema. Ao final do grupo de questões tem aqui o botão anterior. E aí você pode voltar todos os grupos de questões e revisar as suas respostas. Ah, eu não tenho mais nenhuma sugestão de ação de capacitação. Então você clica aqui na opção não, sem mais sugestões de ação de capacitação, e clica em próximo. Você será direcionado para a tela de conclusão do questionário. Então, na conclusão, você precisa dar ciência das informações que você preencheu. Ou seja, você precisa estar ciente de que a sua contribuição vai fortalecer o indigenismo brasileiro. E clique em enviar. Então, contamos com a sua colaboração para o preenchimento do levantamento de necessidade de capacitação, pois é essa ferramenta que vai permitir que nós construamos o plano de capacitação e através deste nós possamos conceder as licenças de capacitação, os afastamentos para capacitação, seja mestrado, doutorado, pós-doutorado, bem como os cursos de capacitação que são ministrados, tanto pelas escolas de governo, quanto pelas empresas privadas, etc. Então, sua atuação é muito importante para que a gente possa fazer uma melhor gestão das ações de capacitação. Obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, por favor, entrar em contato com a Coordenação de Desenvolvimento Pessoal ou com o Núcleo de Capacitação.